E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a distribuição de músicas pela Fresh Tunes. Então a Fresh Tunes é uma distribuidora alternativa, principalmente para músicos independentes. Caso você não tenha visto, eu tenho um vídeo aí no canal que eu vou deixar nos cards aqui em cima mostrando a comparação de diversas distribuidoras e agregadoras digitais, caso você queira ver depois. Bem interessante. Então já peça o like no vídeo e inscrição no canal que isso ajuda a dar visibilidade para quem tem interesse nesse tipo de conteúdo e vamos lá. Então a Fresh Tunes é uma coisa interessante. A primeira parte fundamental é você saber que a Fresh Tunes tem vários pontos negativos. Então por que você iria distribuir pela Fresh Tunes? Por um primeiro motivo principal, por rejeição de outras plataformas. que foi no caso, no meu caso, por exemplo, como eu vou mostrar para vocês. Outras plataformas, né? E a principal que eu acabo recomendando para vocês é a OneRPM, que tem também outro vídeo no canal que eu vou deixar nos cards de recomendação, que mostra, eles têm todo o suporte melhor estruturado e mais bem solucionado para os artistas independentes. Já a Fresh Tunes tem pontos negativos que eu vou já deixar bem claro aqui, que o suporte deles não é bom e eles não permitem acrescentar ISRC, eles têm alguns problemas relacionados à quantidade de plataformas que vai distribuir, então eles vão distribuir para muitas plataformas. mas o outro ponto é que eles são, o ponto positivo é que eles são flexíveis. Então se o seu álbum for rejeitado nas plataformas como OneRPM, CD Baby, entre outras, por conta de falha, falha não, mas qualidade baixa, eles acusam qualidade baixa na sua gravação ou problemas de samples que você utiliza, então você pode utilizar a Fresh Tunes, mas esteja atento que tem problemas a Fresh Tunes. No meu caso aqui, por exemplo, algumas músicas, né, essa daqui, por exemplo, a Baker Street, que foi um cover que eu fiz, eles acusaram o OneRPM de qualidade baixa, né, da gravação aí não aceitaram. E esse outro aqui, que é o Gripezinha, por exemplo, acabou, eles acabaram informando que não iam aceitar a distribuição por conta de que eu utilizo alguns samples, né, então utilizo uns samples aí que é a fala do Bolsonaro em algumas partes da música. Então tem que tomar cuidado com essas questões, né, mas caso você queira distribuir pela Fresh Tunes, eles são mais flexíveis. Mas vamos lá, né. Então, para a distribuição, né, para o cadastro, no caso, eles só aceitam o cadastro por meio de outros logins que você já tem em conta, por exemplo, Google, né, Gmail ou Facebook, algumas outras, ou outro, tem outra opção que agora não me recordo, mas são essas, você tem que fazer login e cadastro pelo Gmail ou pelo Facebook principalmente. Abrindo a sua tela, principalmente, não vai ter nada, né, aqui no meu já tem algumas que eu cadastrei, mas vem em New Album, aqui nessa parte. OK, né, aqui você tem essa parte de informação que eles dizem, né, ah, você tem que utilizar conteúdo original, problemas aí de copyrights, entre outras questões, daí você dá um OK e daí você vem e escolhe o arquivo. Você escolhe o seu arquivo que seja no formato WAV, FLAC, né, 44 kHz e 16 bits estéreo, ele tem que ser nesse formato, também tem outro vídeo no canal que eu mostro como converter para esse formato, caso não esteja, e daqui eu vou fazer o upload do meu arquivo, né, então a gente vai esperar um tempinho aí até ele carregar. Ele permite também a FreshTunes para distribuição em ringtones, né, embora essa área aí, essa distribuição em ringtones não esteja, hoje em dia, muito lucrativa ou muito utilizada, né. Eles têm também algumas outras opções de promoção, né, de marketing, mas não é muito interessante. Quando eu falei ali de suporte, né, o contato com eles é muito ruim, no caso eles são, creio que eles são de origem russa, mas eles demoram para responder no suporte das vezes que eu tentei, e não responderam de forma muito exata, assim, né, muito precisa. Tendo feito o upload da música, você vem e bota o nome, né, o título do álbum, daí eu boto o teste álbum, o título do meu álbum. Upload cover, você vai fazer o upload da sua capa do álbum, e tem alguns requerimentos aqui, né, tem que ser de tamanho, no mínimo, 3.100 por 3.100, tem que ser obrigatoriamente quadrado, o máximo 5.000 por 5.000, e nessa extensão, né, JPEG ou PNG. E é proibido usar essas questões, tem todas essas limitações que eles botam, né, imagem escaneada, imagem da internet disponível de graça, não pode ser imagem aumentada artificialmente, então se você tem uma imagem pequena, mas quer utilizar como álbum, como a capa do álbum, né, não pode alargar ela, porque eles vão detectar isso, né, então não pode utilizar isso. imagens aqui infringindo direitos autorais e qualquer outro desses 3 itens, né. Então, tem todas essas limitações que eles apresentam, né. Aí você vai e faz o upload da capa aqui, eu vou fazer um, deixa eu ver se tem algum upload de capa aqui já disponível, por exemplo aqui, essa imagem, no meu caso ele já foi rejeitado, porque, deixa eu verificar, em alguns casos ele já faz esse pré-processamento, ó, JPEG ou JPEG, né, JPEG. No meu caso era bitmap a imagem, ele já processa aqui e vê que não é possível. Então, você vai fazer o upload da capa, aqui no caso eu não vou fazer, mas você faz o upload, artista, né, eu boto seu nome, aqui no meu caso eu vou botar o meu nome, o gênero, você escolhe o gênero principal da sua música. Outro detalhe é que as plataformas, outras plataformas, né, One RPM, City Baby, DistroKid, eles têm o gênero secundário da música que você pode acrescentar, que só tem o gênero principal, né. Aqui o preço, categoria de preço que você coloca aqui desejar, e a linguagem principal, né, a linguagem do título do álbum. Então, você vem e coloca aqui, no caso é em inglês, né, vou botar como exemplo. Release Date, Pre-Order Date e Start Sales Date. Então, o Release Date vai ser a data que você vai lançar o seu álbum, né, que vai ser lançado de fato. O Pre-Order Date vai ser a data que as pessoas vão poder fazer a pré-compra, já, caso você for distribuir em alguma plataforma que seja pra compra, né, e não simplesmente pra streaming, né, mas que seja pra as pessoas possam comprar o seu álbum, você bota o Pre-Order aqui. E de venda, de fato, né, você pode botar essa data aqui, que seria, né, a data que você vai vender o seu álbum, né, de fato. E não pode ser no passado, claro, né, tem que ser uma data futura. Mas a data aqui de lançamento, você pode botar uma data passada, não tem problema. Nome da música, você vem e bota aqui, né, música, nome da sua música. Artista, como é o seu, né, o seu nome como artista, ou o nome da sua banda, né, se a sua banda tem vários integrantes, você não vai botar o nome de cada um dos integrantes, né. Mas aqui, compositores, daí sim você vai botar o nome, né. Você pode botar o nome da sua banda, né, nome, banda, e também o nome dos compositores, dos integrantes específicos da sua banda que fizeram a composição. Daí José, da Silva, por exemplo, Carlinhos, etc. Autores, aqui, esse campo, né, ele seria, a pessoa, seria, poderia ser o produtor da música, né, ou também os compositores, mas aqui você pode botar de mesma forma como se fossem os compositores, né. Daí você bota de novo ali, nome, banda, José, da Silva, como descrever aqui nos compositores. E a linguagem do áudio, se a sua música tiver mais de uma língua, né, você bota a principal. Bota a linguagem principal que, ou que você acha que é mais interessante pra divulgação. Se ele for instrumental, você bota só no words. Explícito, o explícito é o, você marca, porque daí no caso vai ter o ezinho do lado, nas plataformas, né, digitais dizendo que é explícito. E lyrics, você pode escrever a letra da música aqui. Você vem e escreve toda a letra da música, cada verso, numa linha, né, vai dando enter e vai escrevendo. Cada estrofe também, você pode deixar separado com uma linha, assim, no meio de separação. A parte aqui, né, do TikTok e StartPoint, eles estão agora com essa nova versão da plataforma FreshTunes que tem essa opção de botar o ponto inicial do TikTok, e aí você escolhe na sua música qual é o ponto inicial que você quer iniciar a sua música pras pessoas utilizarem no TikTok, se for o caso, né. Aqui você pode modificar o áudio, excluir, e assim você vai adicionando novas tracks, né, e da mesma forma vem, coloca o áudio de novo e assim por diante. Então aqui vocês já percebem que não tem, né, aqui não tem uma área, um campo específico pra acrescentar o ISRC, né. E o ISRC é o CPF da música, é o código, né, padrão de registro fonográfico da sua música que vai determinar que você é o produtor fonográfico, você é o autor, compositor, então tem todas as informações, né. Também tem um canal, um vídeo aqui no canal que mostra sobre o ISRC. Mas isso é uma grande desvantagem aqui da FreshTunes, mas é um ponto negativo pra balancear a flexibilidade que eles têm, né. Aqui os países que você quer distribuir, por padrão já é todos os países, e as plataformas, né, que você quer distribuir aqui, de música iTunes, Apple, Amazon, aí temos, claro, música, e aqui embaixo também, né, Spotify, SoundCloud, você pode deixar por padrão em todas elas, mas esteja atento que, principalmente iTunes, eles são mais rigorosos, né, são mais rígidos, e tendem a rejeitar as músicas com mais facilidade em relação a outras plataformas. Tendo isso feito, você vem aqui em Complete, né, ou Save, você pode deixar salvo como rascunho e depois vir e editar novamente, mas se estiver pronto, você vem em Complete, e você vai e, se tiver tudo certo, vai aparecer uma telinha que mostra, né, vai mostrar as informações e você bota OK. Aqui no caso, como foi um exemplo, né, tem erros. Ele vai deixar esse, vai evidenciar esses erros aqui, né. Como no caso é um single que eu tô lançando, o single tem que ter o mesmo nome do álbum, né, eles têm essa obrigação, esse nome obrigatório. E você não pode botar nomes com capital letters, né, com letras maiúsculas. Então você não pode editar o nome do seu álbum todo maiúsculo. Antes poderia, né, em versões mais anteriores aí das distribuidoras poderia, mas agora as plataformas, né, Spotify, entre outras, estão barrando essas letras maiúsculas nos títulos. Tendo isso feito, né, depois você lançar vai ficar pendente, e vai demorar alguns dias, né, ou uma semana no máximo aí pra fazer essa avaliação e essa distribuição. Depois, se tiver OK, eles vão aparecer com esse status aqui, né, OK, verdinho. Se tiver erros, vai aparecer o erro e você pode verificar qual é o erro, né. Depois vir em editar e vai aparecer o erro aqui no caso, na capa, o erro no título do álbum, etc. Aí você vem e corrige esses erros. Depois de OK, né, você pode ver os detalhes da música e pode criar um Smart Link, né. E o Smart Link, aqui no caso o meu já tá criado, mas eu vou fazer outro pra mostrar pra vocês. O Smart Link é um link que reúne todos, um compendio, né, um compilado de links de todas as plataformas que estão distribuídas. Aqui no caso, né, dessa música, eu tenho no Deezer e no Spotify. Daí esse link aqui, as pessoas podem, você pode distribuir, compartilhar com as pessoas e já tem, as pessoas podem escutar na plataforma que desejarem melhor, que mais gostarem, né. E tem outras informações aqui também, né, do tema, se é tema light, se é tema dark, escuro, né, claro, entre outras informações. Estatísticas, eles têm umas estatísticas bem básicas, né, bem simples, nada muito detalhado, você não consegue visualizar muito bem. E também eles, muitas vezes tem falhas aqui, né, a gente vai tentar verificar e acaba falhando e não apresentando todos os relatórios de forma exata, né. E outro problema da Fresh Tunnels também é de o balance, né, com os royalties que você recebe de streamings e de vendas. Aqui no caso, né, 0,74 centavos eu tenho só esse balanço. E não tem uma forma de fazer a retirada, né, o saque desses valores. Então, eu já tentei entrar em contato, mas acabei não tendo resposta. Caso você tenha ou conheça alguém que saiba como fazer essa retirada dos valores aqui que você recebe na plataforma, pode deixar nos comentários que ajuda outras pessoas que também têm esse problema, né. Mas talvez tenha um limite aqui, né, e se você for verificar no Help Center, eles não têm nada muito especificado, né, nada muito detalhado quanto a isso, né, o Payments e todas essas questões aqui. Enfim, a vantagem maior da Fresh Tunnels é a flexibilidade deles, mas eles têm esses problemas de não dar pra acrescentar o ISRC, estatísticas são ruins, o suporte também não é muito bom, e essa questão de retirada dos valores dos royalties que você recebe, né. Mas é mais questão de caso você queira realmente distribuir um álbum e as outras plataformas estejam rejeitando, né. E daí você não tem como distribuir a sua música. Mas caso mesmo assim, no caso nessa, eu tenho uma música aqui que teve erro, mesmo assim teve erro aqui na Fresh Tunnels, daí você pode distribuir pela Bandcamp ou pelo SoundCloud, né. A Bandcamp principalmente eu recomendo, porque a Bandcamp ela é totalmente flexível e totalmente aberta a artistas independentes que querem fazer a distribuição de músicas aí na plataforma, no caso do Bandcamp, né. Então qualquer dúvida, sugestão ou crítica é só deixar nos comentários, espero que tenham gostado. E até a próxima, valeu!